Esse é um revestimento para o piso, feito com apenas argamassa. Você pode fazer esse trabalho dentro e fora de casa, e em áreas que pegam chuva também, porque ele é a prova d'água. Bora pro vídeo! Pra fazer esse trabalho no chão, nós vamos usar a argamassa AC3. E esse aqui é o ponto da argamassa. Aqui eu estou simulando um contrapiso bruto, então nós devemos umedecer bem antes, pra argamassa secar mais devagar e ter mais aderência também. Colocamos em porções, e depois usando a desempenadeira de aço, a gente coloca uma camada de 3 a 5 milímetros de espessura no chão. Sendo assim, um saco de 20 quilos rende em torno de 5 metros quadrados de piso. Depois de meio dia no sol, a massa está no ponto pra ser marcada. Então aqui eu vou marcar de 12 em 12 centímetros. E com uma régua e uma chave de fenda eu vou riscar. Tem que fazer essa marcação logo após a massa secar, porque depois de alguns dias, você não consegue mais riscar, tá bom? Fica bem resistente mesmo. Seguimos com as marcações. Aqui é a mesma medida, de 12 em 12 centímetros. Mas agora, nós vamos riscar um e falhar o outro, assim a gente intercala as pendas. Retire todo o pó que ficou. E agora partimos pra pintura. Aqui eu tenho tinta piso. Escolho uma tinta de qualidade. Eu quero fazer um tom de cinza. Então eu vou usar o pigmento Uma Gota Preto. E bora pintar o piso com um rolo de lã alta. E como a tinta é muito boa, uma de mão já é suficiente. Agora vamos fazer alguns detalhes na pedra. E pra isso eu vou passar tinta em uma peça de piso e depois passar o rolo cabelinho de anjo por cima. E esse é o efeito que ele vai trazer. Show de bola, né? Por último, e o mais importante também. É impermeabilizar o trabalho. Então de duas a três demônios de smarts de resina são necessárias. Música Música E agora vamos tirar a prova se está impermeável. Está muito bem selado e a limpeza você pode ver que é bem fácil de fazer também. Música E está pronto o trabalho de hoje. Então é isso gente, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo e dicas pra você. Valeu! Música 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 Música